O prefeito de Manaus, Davi Almeida, entregou na manhã desta segunda-feira o ramal Matrincham, na M010, totalmente asfaltado. O ramal não recebia nenhum tipo de pavimentação há mais de 40 anos e Vinícius relembra as dificuldades que era trafegar por aqui. Antigamente era difícil o acesso, devido a chuvas, ficava escorregadio, pessoas caídas, pessoas também muito doentes que tem aí dentro precisam receber atendimento médico, né? E hoje ficou muito mais fácil para receber esses atendimentos, vai melhorar o nosso trabalho, vai ficar bom para todos, caso uma ambulância antes não podia entrar, hoje ela já pode ir tranquilamente, né? Antigamente era muita lama, quem passava no ramal para levar para a escola as crianças era muito dificultoso, que o ônibus não entrava. Então hoje é muito gratificante ver o ramal asfaltado dessa forma, porque não só para nós, mas para trabalhadores, para as pessoas que precisam de Uber para entrar. Para essas e outras informações, acesse nossas redes sociais. Eu sou a repórter Pauline Lima para o Portal AM1. Informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto